Tanta falta, tanta mentira, tanta falta o que dizer Nem sempre é só o índice assim ver Hoje eu não consigo mais lembrar de quanto a janela já tirei Enquanto o rosto de compreensão eu já deixei Tanto bons quanto mal nos contínuos, tantas bênçãos e desmulsa Quase, a senhora, a vida, a vida, a vida Mas eu sei o amor de um amor De um maluco na morte, sem o chão de ter o bem Mas eu sei o amor de um maluco na morte, sem o chão de ter o bem Mas eu não consigo mais lembrar de quanto a janela já tirei Enquanto o rosto de compreensão eu já deixei O que dá no tom, quando dá, Muitos, que dá no testes, Tudo dá no quase tudo, Nunca sem dúvida, A vida é um barco de banho, Mas pela morte em cultura, De uma montura ao pé, Sem gostar, não tem medo, Seus, profe o meu meu amigo, Seus, profe o meu amigo, Que nos despedia a casa, Ásacolos, que dá no fim.. Acontece!